Senhoras e senhores, bora acompanhar por aqui que a série tá emocionante, a série de final, a série que vai decidir tudo de quem é o verdadeiro campeão das Américas entre 2020 e 2021, essa temporada do Reforged, aqui diretamente da DreamHack América, final melhor de 5, o Crunchyroll tá somente uma vitória, um joguinho na conta dele, pra quebrar toda a sina do Hitman que venceu 3 vezes contra o Crunchyroll nas finais da DreamHack durante toda a temporada, é o momento dele se vingar e ganhar uma boa grana no meio disso, porque tá valendo 7 mil dólares de primeiro lugar e 3 mil dólares pro segundo, então mais do que nunca, esse é o momento dele conquistar a vingança. Será que vai conseguir? Agora eu vou apanhar com a Alice e bora pra fight, meus amigos! Bionzinho, malandro, ele quer roubar um Shadow Priest, ele quer roubar um Shadow Priest, só tá esperando o Crunchyroll chegar por aqui pra roubar aquele Shadow Priest do seu adversário. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, chamou o Shadow Priest pra ele, olha que malodragem por parte do Crunchyroll vai tentar cancelar sem cancelar, quase que ele consegue, quase que ele consegue por ali na base do escudinho e da dança de salão, neutralizar aquele Shadow Priest já no early game. Por que ele quer o Shadow Priest? Pra pegar o Shadow Priest e negar um, negar o Shadow Priest do seu oponente e dois, conseguir lidar contra os elementais já no começo, e os dois vão trocando, é choque elétrico, é bola de fogo, parece uma batalha de Digimon, mas é só uma, o começo é o early game dessa partida por aqui. Os forças dos jogadores estão sob ataca. Muito embora o Vítima seja um dos melhores Blademaster, acho que o melhor Blademaster da América, não é nada bom puxar um Blademaster nessa matchup, porque é facilmente neutralizado pelas Sorceries. E pelo Mountain King também. Oitenta pessoas acompanhando esta grande final aqui na Twitch, muito obrigado se você tá assistindo pelo YouTube também, meu grande salve pra você. O Crunchyrie tá vindo fazer o estrago, já cancela a shopzinha, e esses Farsir vai ficar triste. Olha essa movimentação do Crunchyrie, parece que ele sabe o que o adversário quer, parece que ele sabe o que o Ritman tem em seus planos. Atrasar essa shopzinha vai deixar o Farsir numa condição muito ruim. Neutralizou, inclusive, a pressão do Farsir, porque se ele resolve continuar fazendo essa pressão longe do shop, ele pode correr o risco de vida. Porque logo, logo, logo já aparece o Mountain King, e com o Mountain King tem aquelas grandes responsabilidades de ficar em um bom posicionamento, ou você toma Stormy Bolt na cabeça. Reforged sem Reforged? Não, nós estamos no Reforged, mas com o gráfico clássico, né? Você percebe que é o Reforged por causa do nível do lado dos heróis. Tem algumas mecânicas aí do Reforged que foram implementadas também no gráfico clássico, né? Ai, 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 Ritman por ali, só conseguiu pegar um Scroll of the Beast, a situação tá muito complicada com esse Ritman, cara. Não tá conseguindo farmar muito bem, o shop foi cancelado já no começo, então o sustain aí do Farsir tá comprometido. O Taurin, no entanto, vai chegar um pouquinho mais cedo que o Mountain King. Mas agora ele vai ter que lidar contra a pressão do Arquimago, o Arquimago no level 2 vai chegar com aquela força de vontade pra cancelar o máximo de construção que ele conseguir. Do outro lado, o Mountain King tá prontinho já chegar, vai trazendo uma composição com um pouquinho mais de Reforged por aqui. Taurin, tá ali, tá ali, tá ali. Será que ele consegue encaixar aquela batida no chão? Tá chegando pra mandar a batida e mandar respeitar por ali, já bate o Scroll. É, Need for Speed aqui, toca o tema de Veloz e Furioso, porque ele tá vindo, Veloz e Furioso, pra cima desse Ritman. Bom abate pra cima do primeiro Ritman, vai contendo um pouco do DPS nesse começo, mid-game aí do seu adversário humano, mas tá chegando também ele, o baixinho invocado, com a martelada Sniper mais longe que você já viu, meus amigos. que jogo estamos acompanhando por aqui, meus amigos. Valendo sete mil dólares por primeiro, três mil dólares por segundo, é cinco mil dólares de diferença, cara, cinco mil dólares de diferença, você consegue financiar, cara, você consegue financiar um leilão inteiro de fusca, cara, você consegue financiar um leilão inteiro de fusca. Tá aí. Vamos ver que momento que ele vai conseguir puxar esse Scroll of the Beast. Scroll of the Beast pode ser bem utilizado, mas ele vai precisar muito mais do que somente utilizar o Scroll of the Beast, ele vai precisar de uma uma boa batida no chão do Tawny pra acompanhar durante todo o tempo. Na toda a série, o Tawny tá sendo constantemente neutralizado. O Tauren não tá conseguindo uma batida no chão, não consegue posicionamento por causa do Mountain King, o Mountain King tá sempre snipando o Tauren, sem falar os spellbreakers que estão chegando também nessa composição. E o Tauren tá aí farmando, tentando buscar o level três. E eu gostei muito do comentário aí do Leandro que mandou aí na live. Boizão da pisadinha. Boizão da pisadinha. Boizão da pisadaça. Close of Attack. As forças estão sob ataque. Quando o Hitman requebra o chão com a pisada, o Cruncher requebra o chão com a martelada. Aí, level 2. Vai dropando o item. Faz o ataque. Dá para entregar para o Arquimago, que vai ficar bem feliz. E o Tauren está aí, faturando o level 3. O Hitman vai querer fazer expansão. O Cruncher já viu o posicionamento. Não viu a expansão sendo feita, mas com certeza viu o Peão. Pode já desconfiar que tem uma expansão sendo feita, mas ele está fazendo o campo. Opa! Só reposiciona por ali. Level 3 garantido. Poção de mana. Tem uma estrutura bacana, mas olha só quem ele acaba encontrando. Só virou a esquina e achou ele por ali. Batida no chão. Deixar todo mundo em ressaca, mano. E ainda tem bastante mana para trabalhar. O Tauren que se cuide porque ele não tem tanta mana quanto esse Mountain King. Hello, farcido. O que você está fazendo aí sozinho? Você vem sempre aqui. Vai tentando se reposicionar. 47 contra 43. Tem aquele Scroft Beast ainda. E o exército está um pouquinho separado. Ele vai esperar se reunir para defender essa expansão. Ele já cancelou. Não vai querer brigar nesse posicionamento. Crico. Continua. Acertácer. Ai ai, Sorcery foi pego ali no meio. O Quancher tem teleporte pra sair. Será que ele vai bater o teleporte ou ele vai sair a pé? Ele vai ter que bater o teleporte. Ou ele pode comprar essa brinca, 46 contra 47. Ele tá posicionando a galera. Vamos ver se ele consegue um bom posicionamento. Tem uma poção de mana pra comprar essa briga por aqui. Ele não vai querer. Talvez ele distribua um pouco de dano. E acabou perdendo o Priest. Acho que ele segurou até pra forçar algumas poçõezinhas do adversário. Manter ele num posicionamento mais avançado ali no mapa. Sabia que ia ter que bater uma hora ou outra o teleporte. Por isso que ele perde o controle do Shopping. Que vai ficar aí nas mãos do Hitman. Vai ter finalmente uma poção de vulnerabilidade. pra perfurar esta linha que sempre tá incomodando este Tauri. Ele vai ter que ser rápido, no entanto. Olha essa movimentação. O Mountain King quer bater no chão. Quer segurar. Olha como ele controla o Tauri. O Tauri tá sofrendo. Mas o Riffle foi pego fora de posição. Mais uma invisibilidade. Vamos ver se ele consegue distribuir. Mais um Storm Bolt para a cabeça deste Tauri. Finalmente ele consegue uma bomba batida fazendo uma aniquilação total por ali. Hitman finalmente consegue liberar este boi louco no meio do exército dos humanos. Agora sim esse Tauri tá conseguindo fazer o verdadeiro estrago, mano. Nessa boiada não tem nenhum toreiro que consiga conter o nosso famoso boi louco. Tá com a vida baixa por ali. Acaba tomando o famoso bird. Batidão no chão. Quarenta e quatro pro Hitman. Quarenta e um a trinta e nove. Mesmo assim o Crunchyr conseguiu responder. A força dos jogadores estão sob ataca. E agora libera espaço. O Hunter pode dominar, quem sabe o Chop, mas ele tá fazendo o campo da expansão. Ele ainda não tem expansão. Uh, meu amigo. O Hitman vai dominar ali novamente, só que ele não tem muito recurso. É, agora ele tem. Score of Healing. Quarenta e seis a quarenta e quatro. Um, a vantagem do Hitman que tem essa expansão. Lá do outro lado, o peãozinho vai verificar novamente, mas ele já tinha essa informação. O player's forces are under attack. Level quatro garantido por ali. O Taro está quase pegando o level quatro também. Aquela aurinha vai fazer a diferença. O player aqui não tem Scrawl disponível. Se tiver, vai ser só apenas um, porque o Hitman deu uma passadinha por ali. Poção de vulnerabilidade, provavelmente não. O Crunchyr vai forçar uma briga sim. Poção de vulnerabilidade, inclusive sem teleporte. O Crunchyr vai apostar tudo aqui e agora. Pode dar boa, pode dar muita zika. E se der zika, já era esse jogo, mano. O Tan King está posicionado por ali. Ele vai comprar essa briga como se não houvesse amanhã. Já vai abrindo algumas ilusões ali no meio. Vai segurando. Olha só essa reação! Essa reação que ele precisava. A gente mandando aquela poção de vulnerabilidade antes mesmo de chegar o martelo. E ele agora está por ali, brilhando com esse boi. A falta que faz essa poção de vulnerabilidade. A falta que faz o Scroll. Agora complica demais a situação para o Crunchyr. Mas mesmo assim, ele não desiste. Continua apostando nessa briga por aqui. A mana está acabando. A vida está acabando também. Algumas unidades estão caindo pouco a pouco. O Taurin está sendo neutralizado. Tem até uma chapizinha ali no meio. É o tudo ou nada para o Crunchyr. É agora que ele vai apostar nessa contestação. Será que vira 2x2? Será que vira 3x1? 43 de supply. O Hitman está crescendo cada vez mais. É 57 de supply. Só vai. Só vai. Só vem. O Hitman tem essa vantagem de timing. Mas está prestes a perder o Taurin. Crunchyr, meu amigo. Sem nada para sair vazado. O Arquimago saiu dessa briga com mais vida do que entrou, parece. Chama o Taurin de volta na taverna. Crunchyr está terminando de levantar o shopping. Para pelo menos puxar uma poçãozinha por aqui. Um scroll ali se ele precisar. Mas ele precisa forçar essa briga aqui e agora. recuperando um pouco de mana por ali. Ele vai precisar. Com certeza ele vai precisar. Vai brigando aí com os 45 de supply que vão tentar ser os milagrosos por aqui. Poção de vida, poção de mana. Mountain King fazendo a frente. Peitando tudo, peitando todos. Ele vai se mantendo. Olha como ele vem. Olha como ele vai. Batida no chão para segurar todo mundo. O Taurin já está de vida cheia. Já manda a Snare por ali. A situação do Crunchyra é muito complicada. Mas mesmo assim, ele vai tentar encaixar tudo o que ele tem à sua disposição. Tem mais muita mana para distribuir. Será que o Mountain King consegue fazer o estrago? Consegue carregar essa partida? A situação do Crunchyra está muito, muito, muito ruim. Se o Mountain King fazer o assassinato por aqui, chama a linha direta, mano. Porque esse anão está criminoso, cara. Foco para cima do Arquimago. Ele vai tomando o Spurge sem parar. Recupera a vida no último segundo. Fica na invisibilidade. Batida no chão para o Tank King. Olha como vem o garoto. Parece que o Crunchyra tem 25 mil magos ali no meio. Mas ele tem somente dois Priesties. Olha como ele vem mais uma vez. Batendo tudo à sua disposição. Crunchyra está imparável, meu amigo. Tá aplicando um milagre. O que ele tá fazendo desse jogo, cara? Ele startou essa briga sem scroll de teleporte. Mas ele não precisou de scroll de teleporte. Ele fechou briga 40-40 na base da porrada, meus amigos. Na base da martelada, Mountain King Hard Carry. Que final a gente tá acompanhando, manos? Ritma está prestes a cair perante o seu arqui-inimigo no cenário americano. Olha quem vem novamente. Surprise, meus amigos. Botan King pelas costas. Mas tem o Tauri ali no meio. Tem Storm Bolt. Tem Storm Bolt pra salvar. Mas o Arquimago tá tentando fugir. Passa a poçãozinha. Vai tentando se manter. Mais uma batida no chão. Botan King pega o level 5. É Clep no level 3. É Clep no level 3. Agora pra chegar arrebatando. O Tauri tá saindo vazando. Olha aquele Storm Bolt. Desipe ele finalizado por ali esse Tauri. Essa banda do Mountain King não acaba nunca, meu amigo. Mountain King Hard Carry. O grande carregador. A lenda do Mountain King está entre nós. O que que esse Cruncher tá fazendo, senhoras e senhores? Acaba eliminando também o Farsir. Cara, quantas mortes. Este Mountain King já fez quantas vidas. Ele já seifou. Tá prestes a matar um Free Boy ali no meio. Tá prestes a faturar o campeonato. E ele celebra, meus amigos. Ele celebra o 3x1. Que jogo, que jogo, que jogo dele. Que jogo do Cruncher, meus amigos. Ele entrou nessa fight com supply a menos. Sem teleporte. Sem poção de vulnerabilidade. Na base do Mountain King. Ele fez acontecer, cara. Agora vocês entendem que quando eu jogo Dior, que eu fico pistola quando enfrento um humano. Por causa desse boneco, velho. Por causa desse boneco, mano. Olha o dano que ele tem. 90% DPS. De todos os humanos ele ali. Sem tirar o mérito, o Cruncher jogou demais, cara. Jogou para um cacete, mano. Parabéns, Cruncher. Que final você fez. E finalmente, depois de três temporadas, o Hitman varrendo. Toda temporada, o Cruncher estudou sem parar o jogo do Hitman. e trouxe aqui uma finalzaça. Que jogo, cara. Que jogo.